E olha para quem estava procurando o BBRNPMG, nada melhor que aqui, Juan Baby, isso mesmo. É do ladinho aqui da Igreja Santo Antônio do Paris, gente, do ladinho da Praça São Bento, você não tem erro. Marca no seu bloquinho, início da rua Rio Bonito, 1830, vem conhecer essa loja, porque eu tenho peças hoje a partir de R$ 8,00, é isso mesmo. É a Juan Baby, é loja de fábrica, é fabricante da melhor qualidade. Você que trabalha com infantil, a loja certa é isso aqui, vamos adentrar a loja e conhecer, porque hoje eu tenho muita novidade. E eu estou aqui com a Elânia, tudo bem, Elânia? Tudo jóia. Obrigada pelo convite, estou encantado com a sua loja, estou encantado com as suas peças. Eu vou falar para vocês uma coisa, se você procurava infantil, PMG, vestidos de festa, macaquinho, calça jeans, eu vou mostrar para vocês, fica comigo até o final, porque até o final eu tenho novidade para vocês. Eu tenho peça hoje a partir de R$ 8,00, e os bóris, e os bóris temático, masculino, feminino, você pode fazer a sua festa. Você pode fazer o seu mês-versário com os temas daqui, exatamente da Juan Baby. Não é isso, Elânia? Sim. Olha, Elânia, o melhor de tudo, as comodidades da loja, a gente envia para todo o Brasil? Sim. Ônibus de excursão, correio, transportadora, né? E se você quer vir aqui, é início da rua Rio Bonito, 1830, não tem erro, não tem erro. Ó, eu estou até quase pisando aqui nos pedidos, esses pedidos elas estão realizando agora, e aqui a gente envia para todo o Brasil com muita segurança, com muita qualidade. A Juan Baby tem comprometimento com você, cliente, com você que quer realizar as suas compras. Minhas amigas sacoleiras, meus amigos atacadistas. O Elânia, a gente envia a partir de quantas peças? Acima de R$ 150,00. Só R$ 150,00? Sim. Ô, gente, olha, com R$ 150,00, claro que você não vai pedir só R$ 150,00, você começa a adquirir sua independência financeira. Aquela mulher que não vai mais depender do marido, do filho, do pai, né? Pegou R$ 150,00, vem aqui, compra, começa a revender e daí você vai aumentando, R$ 200,00, R$ 300,00. E se você quer fazer os seus pedidos, gente, com R$ 500,00 você vai comprar muita coisa aqui. Não é isso, Elânia? Sim. Vamos lá. Olha, eu já vi uma saída, é saída de maternidade que fala? E olha que coisa mais linda. Ô, Elânia, eu nunca gravei uma peça no meu canal mais linda que essa. Gente, olha isso, a riqueza de detalhes e detalhes que agregam valores à peça. Imagina isso na vitrine da sua loja ou você que vai realizar o batizado, a festa. Aqui nós trabalhamos com varejo também, com preço diferenciado, não é isso? Gente, todos os valores que eu vou falar das peças aqui da Juan Baby é preço de atacado. Se você quer varejo, pode vir aqui também, que aqui a loja não deixa de vender. As meninas estão aqui, você não sai sem sua mercadoria, né? Nós temos as nossas colaboradoras aqui trabalhando para o melhor atendimento e principalmente a nossa equipe do online. O telefone está aqui na barra do vídeo, mas eu disponibilizei o número lá na descrição, você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Juan Baby. Olha essa peça que linda. Gente, aqui eu mostrei o vestidinho rosa, mas olha isso, quem não apaixona? Ô, Elânia, eu vou te falar se tem bom gosto para essa loja, viu? Olha isso. E aqui, acompanha. Isso aqui é o quê? A máscara para a mãe. Ah, gente, olha a novidade, a máscara para a mãe, porque é um acessório indispensável hoje, né? Todo mundo tem que sair de máscara. Tem a boininha, né? O chapéuzinho. E a manta. E é de uma qualidade, gente. Olha, a qualidade é em primeiro lugar. Você nem olha o preço, tá? Porque o preço já é barato demais. O preço do atacado de uma saída dessa está quanto, Elânia? R$130. R$130 só? Gente, aqui vai uma, duas, três, quatro. Quatro peças por R$130. Olha isso. E tem outras cores? Tem. Tem outras cores, né? Ah, temos aqui. É verdade. Olha, eu mostrei o vestido rosa. E olha que interessante, gente. A máscara da mãe combinando com o vestido rosa. Ô, um rosê, né? Isso aqui? É, rosê. É um rosê. E no vestido vai o laço de cabelo. Vai, aqui, ó. Já é o cintinho, a máscara da mãe e a manta. Que maravilha, gente. Olha, vou te contar uma coisa. Olha esse. É a cor que eu mais gosto. Azul com vermelho. Azul marinho com vermelho. Suspensório. Olha a riqueza de detalhes. Gente, lindo. A manta tem uma qualidade que dá até vontade de você não largar essa mantinha de jeito nenhum por 130 reais. Você que quer fazer o seu enxoval, pode vir aqui também, né? Tem calcinha bunda rica? Tem. Eita, não pode faltar, gente. Não pode faltar as calcinhas bunda rica. Isso é mais antigo que minha tataravó, mas nunca saiu de moda. Nunca saiu de moda, gente. Olha, vermelho. É uma variedade de cores bem grande. Calcinha bunda rica é um sucesso. Qual a menina que não teve uma calcinha bunda rica? E custa quanto uma calcinha bunda rica dessa? Dez. Dez reais, gente. Olha que linda. Olha, o bacana é que você, numa loja dessa, principalmente aqui na Juan Baby, você pode montar um kit, né? Eu sempre dou essas dicas. Monta um kit. Monta um kit com um sapatinho, com uma calcinha bunda rica, com um porezinho desse e você triplica o valor. Faz uma caixa bonitinha, coloca um sapatinho. E aí você pode fazer aquele kit, gente. Gente, são, olha, são dicas que eu dou, principalmente lá no meu curso. Você pode comprar um bode, você pode comprar uma roupa infantil. Todo mundo se encanta, principalmente com as roupas aqui da Juan Baby. Olha esse vestido. Eu mostrei o rosa, a riqueza de detalhe. E olha o capricho que é esse vestido. O vestido acompanha a manta, acompanha a máscara para a mamãe por 130 reais. O preço está excelente, excelente. Olha esse outro que lindo, no rosa pink, né? Lindo. E a máscara da mamãe, eu vou te falar, é um detalhe à parte. Muito bonito. Lindo de verdade. Lindo de verdade. Aí você chega aqui na Juan Baby. É um paredão de novidade, tanto masculino como feminino. Gente, olha que peça mais linda. Nossa, Helena, que peça linda é essa? Aqui é o quê? É um... Isso é um romper. É um romper? É. Olha que nome chique, gente. Olha que coisa mais linda. Quanto é uma peça dessa? 40. 40 reais, gente. A qualidade é sensacional. É uma peça com estilo e qualidade. Olha aqui, mais um... Isso é um... Um macacão. Um macacãozinho. Lindo, com variação de cores também. Olha esse outro aqui, que lindo. Ó. Tudo isso aqui é da Juan Baby, tá? Olha, temático, gente. Olha isso. Calcinha bunda rica, com essa blusinha, esse croppedzinho. Com dois lacinhos e acompanha ainda o lacinho da cabeça. Quanto que custa um desse, mais ou menos? 28. 28 reais. Que maravilhoso. Olha esse aqui. É um modal, né? Parece um modal macio. Gente, é um macaquinho, não é isso? É um macaquinho estilo jardineira? É. Lindo. Ó, no tricô. E olha o diferencial. Esse aqui tem um bolso. Olha esse que lindo. Gente, lindo. Quanto que tá um desse, Elânia? Esse aí é 35. 35. Maravilha. Aqui embaixo, eu já vou aproveitando, que eu vou fazer todo esse paredão. Saídas, né? Os kits. Vem três peças? É. Três peças, que é a bolsa da maternidade, a bolsa do bebê. E a mamãe... Trocador. O trocador. Isso. E quanto que tá um kit desse, Elânia? Essa daqui, 100 reais. 100 reais só? Ó, gente, olha isso. Olha só. Só 100 reais. E a gente tem variação de cores. Você querendo vir aqui, é Rua Rio Bonito, 1830. Bem início aqui da Igreja Santo Antônio do Paris. Não tem erro. É do ladinho. Ó. Essas calças... É virapé? É. Ah, é um sucesso. Olha, se você ver a maciez, a qualidade, quanto tá uma calça dessa? Nove reais. Nove reais. Eu falei pra vocês que eu tenho peça a partir de oito. Pera aí, que tô chegando lá. Olha uma peça dessa, gente. É uma peça de boutique com preço de fabricante, tá? Eu tô falando que é uma peça de shopping. Uma peça dessa tá quanto, Elânia? Vinte e oito. Só vinte e oito? Vinte e oito. Gente, vinte e oito reais. Olha isso. Que maravilha. Preço baixo, vocês estavam pedindo. O Cacá mostra um infantil, mas realmente um infantil com muito detalhe, com uma qualidade diferenciada. Olha essa, que linda. Gente, olha que gracinha. Dinossauro, tem o panda, tem o coelho, olha só, o Batman. Então temático, a gente tem uma infinidade aqui. Exatamente isso. Olha essa outra. E vou te contar uma coisa. Quando a gente vê uma peça, na verdade, é um trijunto, né? Porque aqui é uma peça que acompanha o laço da cabeça. Olha que lindo. Lindo. Quanto que tá uma dessa, Elânia? Isso é trinta. Trinta reais. Isso mesmo. Agora eu tô apaixonada nesse... É um... Um bode? É um bode, gente. Olha isso que lindo, de verdade. E tem variação de cores. Tem um jeans mais claro, um jeans mais escuro. Quanto que tá um bode desse? Trinta. A numeração, PMG? Sim. PMG. Olha, seguindo no mesmo paredão, gente, olha os vestidos de festa. Olha isso. Vestidos forrados, lindo, com estampas lindas, exclusivas, claro, aqui da Rua Baby. Você não encontra um vestido desse por aí, não, tá? Quanto que tá um vestido daquele, em média? A gente tem a partir de trinta e cinco, que é esse modelo. Ah, a partir de trinta e cinco? Sim. Ô, gente, onde é que você vai encontrar um vestido de festa desse no infantil a partir de trinta e cinco reais? Não encontra, tá? Já tô falando, já tô dando a dica. Calça jeans PMG, que acompanha o cinto. Tem ajuste na calça, né? Isso, o alargadorzinho. E tá quanto a calça jeans? Trinta. Trinta reais. Jardineira bóri, né? É. Pode falar assim, jardineira bóri? Olha só, com detalhe, com temático, bolso na frente. Quanto, Elayna? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais. Gente, e olha a infinidade que eu tenho aqui. Vou mostrar peças também de dez reais, de oito reais. Olha cada um, olha, conjuntinho pro inverno. Esse aqui é soft? É. É, conjuntinho de soft tá quanto? Vinte. Vinte reais, gente, olha isso, vinte reais. E esse bóri aqui? Vinte e cinco. Vinte e cinco reais. As novidades que nós temos são muitas, tá? Agora, sapatinho pro RN, que é uma infinidade de modelos. Tanto os sapatinhos, como as sandalinhas. Olha isso, as percatinhas, né? Isso aqui é RN mesmo, né? É. E tá quanto em média, Elayna? Quinze. Quinze reais. Gente, quinze reais. Olha isso, sapatinhos de festa. O batizado, o aniversário, né? Pra deixar aí a sua criança elegante. Um sapatinho desse, tá? Treze. Treze reais, gente, olha. E esses daqui que são, o Elayna já falou, isso aqui é o recorde de venda. Cacá, não dura PMG. Quanto? Treze. Treze reais. Eu acho muito barato, viu? Eu acho muito barato, porque assim, é uma peça que vai fazer a diferença na sua criança. É uma peça que vai fazer a diferença na sua loja. Você que quer revender. Você quer ganhar dinheiro, você quer sair na frente, comece a trabalhar com infantil. O segredo é esse, né, Elayna? Sim. É uma... Olha, são itens que saem. São itens garantidos. Giro rápido, toda criança, toda mãe quer uma peça diferenciada na sua filha, no seu filho. Não é isso? E olha, numa loja infantil, RN, PM e G, não pode faltar as nossas naninhas, que é um sucesso, né, Elayna? Sim. Gente, e o melhor, que eu tenho tanta naninha, é uma variedade bem grande. Mostra ali, Sam. Mostra ali. Olha só a variedade de naninha que nós temos. As naninhas tá quanto, Elayna? Treze. Treze reais só? Ô gente, só treze reais. Isso mesmo. Você pode escolher a sua naninha. Olha, o melhor de tudo é só cento e cinquenta reais pra envio. A partir, tá? Frete sempre por conta do cliente, né? Então a gente envia correio, ônibus de excursão, transportadora. Você entra em contato nesse telefone aqui na barra do vídeo, faça seu pedido. Se poder vir presencialmente, venha. É Rua Rio Bonito, 1830, do ladinho da nossa querida Igreja do Paris, né? Igreja Santo Antônio do Paris. Gente, eu falei pra vocês que eu tenho um paredão de bóre temáticos, tá? Olha, o melhor, tá chegando o Natal. Aí o Elayna falou, Cacá, a gente já tem pro Natal. Eu já achei aqui o masculino. Tem o feminino? Acabou. Acabou, mas vai chegar, né, Elayna? Porque aqui acaba rápido. Gente, se você não fizer o seu pedido rápido e não vier rápido, acaba rapidinho. Porque aqui é fabricante, aqui tem o melhor preço, aqui tem a melhor qualidade. Olha, qualquer bóre desse, tanto masculino quanto feminino, no atacado sai quanto, Elayna? Dez reais. Dez reais, gente. É dez reais. Feminino. Paizão, você é demais. E o bacana são as frases. O bacana são as frases. Olha isso, cada um mais lindo que outro. Poderosa chefinha. Então, assim, até pra fazer o mês-versário, né? Dá pra fazer o tema do mês-versário. Você vem aqui e adquire seus produtos, suas peças, tanto pra revender ou pra uso próprio. Gente, dez reais. Se você quer no varejo, se você quer no varejo, nós trabalhamos também no varejo com preço diferenciado, tá? A loja tá sempre cheia. A loja é um sucesso. Olha só, laço de cabelo. Vou falar um segredo. Uma amiga minha... Aliás, eu vou falar a verdade. Minha irmã comprou desse laço aqui. Um laço só por seis reais. Quanto que tá aqui, Elayna? Quatro por dez. Quatro por dez cobre a concorrência, não tem outro lugar mais barato. Gente, você pode vender um laço desse por cinco reais. Não é isso? Pode vender por cinco reais, tranquilo. Olha, aqui realmente o preço é excelente. Dezoito. Dezoito reais? Olha isso, o material. Eu falei pra vocês que eu tenho peças a partir de oito reais. Cadê as peças de oito reais, Elayna? Isso. Gente, olha só as calças. E o melhor, vira pé. Ó, vira pé por oito reais. Os bórezinhos também? Esse é oito. Oito reais, gente. Olha só. Bóre de oito reais. Calça de oito também? É. Maravilha. Olha cada um mais lindo que o outro. Esse aqui é dez. Esse aqui é dez, gente. Olha, com riqueza de detalhe, ele tem o bordado aqui. Lindo. Nossa, mas cada um lindo. Olha isso. Dez reais. Mais a outra que não é bordada, oito reais. Que maravilha. Ó, saída de maternidade nós temos bastante em vários modelos, em várias cores também. Acompanha chaveirinho, acompanha sempre um detalhe. Não é isso, Elayna? E eu falo sempre que novidades é aqui na Juan Baby. É isso mesmo. Peças com riqueza de detalhe, gente. Que eu acompanho. Olha, isso aqui, na verdade, acompanha o chapéuzinho. Quanto que tá um desse, Elayna? Esse aqui tá trinta. Trinta reais e o de cima? Também. Trinta reais. Gente, olha isso. Que capricho. Que riqueza. Que bordado. Tudo muito bem feito. Muito caprichoso. Olha. Olha esse aqui que acompanha o chapéuzinho. Gente, olha essa peça. Não acredito. É um cropped. É um croppedzinho. E uma calcinha saia, não é isso? E o melhor de tudo que acompanha o chapéuzinho. Que peça mais linda. Quanto que tá esse trijunto? Vinte e oito. Só vinte e oito. Olha só. Nós temos aqui, ó. Uma infinidade de modelos e de estampa. Não, deixa eu mostrar essa pra vocês. Olha essa aqui da maçãzinha. Olha só. Do moranguinho, maçã, banana que tá super em alta. Só vinte e oito? Sim. Vinte e oito reais. Eu tô falando de trijunto, tá? São três peças juntos. Que é o shortzinho, o cropped e o chapéuzinho aqui na Ruan Baby. E olha, eu vou te falar, é muita novidade aqui na Ruan Baby. Eu tô com essa mantinha aqui, gente, porque na verdade eu até já comprei uma pra mim. Porque é tão macia, é tão gostosa essas mantinhas. A gente tem variedade de cores. Eu tenho no azul, tenho no rosa. Uma variedade bem grande, mas é muito gostosa, né, Elenia? Quanto que é uma mantinha dessa? Trinta e oito. Pô, gente, trinta e oito reais. Olha isso, trinta e oito reais. Mas eu vou te falar, é uma qualidade que é a melhor qualidade. Então, nós trabalhamos com atacado, nós trabalhamos com varejo. Você quer vir aqui, é fácil o acesso. Nós estamos do ladinho de todos os shoppings, onde tem todos os ônibus de excursão. Você pode fazer os seus pedidos. Entre em contato. A partir de cento e cinquenta reais, a gente envia pra você. Você vai receber sua mercadoria em casa com muita segurança. É isso, Elenia. É. Mande aí um recadinho pros nossos inscritos, seus seguidores agora, seus inscritos. Os primeiros clientes que chamar a gente, vai ter um desconto e ainda um brinde. Ô, maravilha! Falando que foi pro... Pelo Cacá. Pelo canal do Cacá. Então, olha, vamos, cuida, corre, 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 corre. Venha pra Ruan Baby. Ruan Baby é o melhor preço, a melhor qualidade, o melhor atendimento. E olha, a dona proprietária falou, eu assino embaixo. Venha, faça suas compras, faça seus pedidos e não deixe o seu cliente na mão. Não deixe de compartilhar. Outra coisa, segue o Instagram da loja, o Instagram tá aqui. Vamos bater aí sem cá. Não é isso, Elenia? Não deixe de compartilhar, se inscrever e quando se inscrever, aciona o sininho pra receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Ruan Baby. Beijos e próximo vídeo.